Então, gente, aqui eu vou mostrar pra vocês agora como comprar eletrônicos sem vocês gastarem muito dinheiro nos Estados Unidos. Não são os eletrônicos melhores do mundo, mas são muito fofos, muito interessantes e é aqui na Five Below. E agora vamos explorar a parte que a gente mais gosta. Mentira, eu mais gosto. Que são os acessórios eletrônicos. Olha que demais, gente. Gente, fones. Fones de todos os tipos. Vai ser um Beats, um Buzzi? Não. Mas é bonitinho. Aqui, ó, pra quem tem criança, vai ficar no iPad, cinco dólares. Vale ou não vale? E aqui, ó, tem luz colorida, relógio, lanterna. Nossa, lanterna eu tô precisando. Vou levar. Nossa, caixinha de CD. Será que alguém ainda tem CD a sua altura da vida? Eu amei essas extensões. Eu não sou dessas. Amei essas extensões. Super levaria pro Brasil, mas acho que vai ocupar muito espaço na minha mala. Lindas, né? Aqui, mouse, wireless. Que beleza. Por cinco dólares, gente. Cinquinho. Tá mara demais. Apoiador pra iPad, bolsa pra laptop, ó, teclado. Não, tá mara demais. Sério mesmo. Vale a pena, gente. Five below. Venham, capinhas pra tablet. Olha o tanto de opções. Isso eu também vou levar. Muitas opções de capinha. Essas que apoiam, que são ótimas. Todas por cinco dólares. Aqui. É de plastiquinho. E tem o apoio atrás. Ou se você quiser, tem essas mais estilosas. Você bota o tablet apoiado aqui dentro no elástico. Ah, isso aqui, ó. Isso aqui é vida. E no Brasil é caro, hein? Película anti-queda. Pro iPad mini. Cinco dólares. Isso aqui é muito vida. Muito vida. Olha o tanto de fones por cinco dólares. Legal, né? Cinco dólares. Olha. Que gracinha. Cinco dólares. Fones, assim, pequenos pra você botar na sua orelha. De diversos tipos. Diversas cores. Todos por cinco dólares. E tem esses outros fones maiores. Olha esse aqui, que brilha no escuro. Super estiloso. Cinco dólares. E tem assim, de emoji. Cinco dólares. E tem assim, básico pra quem gosta. Cinco dólares. E tem colorido. E tem com pink. E tem branco. Tem de todos os tipos. Gente, venham na Five Below. Que vale a pena. Muitos eletrônicos legais. É muita coisa aqui na Five Below. E olha que legal, gente, a parte de acessórios de celular. Capinha anti-choque. Todas por cinco dólares. E aqui, diversas capinhas pra iPhone 7. Cinco dólares cada uma. Muito legal. Olha que lindas. Tem assim, mais de corinho. Tem mais enfeitada. Todas por cinco dólares. E essas aqui também. Olha que demais. E falando em iPhone. O iPhone Plus não ficou de fora. Também tem um monte de capinhas pra ele. Todas. Por cinco dólares. Pra quem ainda não migrou pro iPhone 7. Tem o iPhone 6 e o iPhone 6S. Olha o tanto de cabos. Esses cabos aqui são só pra Apple. Olha o tanto de opções. Olha as cores, ó. Tem assim, mais metalizado. Tem preto. Tem azul. Um monte de cabos, gente. Muitos, muitos cabos. E olha só. Também carregadores. Por cinco dólares. Tem carregador de carro. E tem mais cabos. Olha um cabo que brilha no escuro. Legal. Ah, e isso aqui é muito bom, gente. Isso aqui é um carregador. Isso aqui são carregadores portáteis. Ó, power bank. Carregável. Recarregável. E você pode... É, dá uma carga completa na bateria. Cinco dólares, gente. Cinco dólares. E olha só. Tem até de... Tem até de emoji. Nossa, aqui é uma lembrancinha legal pra levar de viagem, hein. Super útil pros amigos. Derrubei aqui. Ó, carregadores portáteis pra celular e tablets. E tem assim nesse modelo gordinho também, pra quem preferir, do que do fininho. Todos por cinco dólares. Apenas. Quantos eletrônicos legais tem aqui na Five Below. Gente. Aqui, olha que legal. Pra segurar o seu celular, pra você ficar assistindo. Legal, né? Esse outro aqui pra você botar no carro, ó. Super prático. E aqui, um monte de carregadores. Esse aqui é um rádio. Os carros, será que aqui nos Estados Unidos não vem mais com rádio? Porque eles estão vendendo rádio. Eu espero que vocês tenham gostado de passear aqui comigo, gente. E que vocês já estejam com uma listinha de várias compras legais que vocês querem fazer por aqui. É uma super loja, gente. Super legal. Muito fera mesmo. E claro, se vocês estão curtindo me acompanhar, se inscreve lá no canal que tem novidades sempre. Vídeo novo sempre. Tá bom? E por favor, se puder deixar um joinha, me ajuda. E comenta também falando o que mais vocês querem ver aqui no nosso canal. Tá bom? Mostrando muitas compras, muitas coisas baratas, bem do jeito que brasileiro gosta. É isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.